Uma situação dessa que a gente vive, uma pandemia, os profissionais de saúde nunca foram tão importantes, já são tão importantes e nunca precisamos tanto deles como agora. E aí, esse homem foi pego em flagrante com algumas coisas ali, atestados, medicamentos, enfim, insumos, produtos que são utilizados na área médica. Ele é funcionário da unidade de pronto atendimento, a UPA, no setor Jardim Curitiba 2, região noroeste da capital. E ele estaria com isso, seria produto de furto. A ocorrência é da Guarda Civil Metropolitana, que vai contar pra gente como se deu tudo isso. Boa tarde. Boa tarde. A Guarda Civil, ela faz a segurança dos órgãos públicos nos pais 24 horas. E por volta aí das 3h30, durante uma ronda, lá na UPA, Marim Perilo, se deparou com um servidor saindo, o que chamou a atenção da equipe. Porque é de costume, as equipes saírem às 6h ou às 7h da manhã. Era meio da tarde e ele estava saindo ali? Da madrugada, né? Da madrugada? Isso, 3h30 da madrugada. 3h30 da madrugada. Justamente. Ele inicia o plantão às 19h e se encerra às 7h. Então, ele saiu no meio do plantão, chamou a atenção da equipe, que foi atrás e procedeu à abordagem. O pessoal, conforme o POP, solicitou que ele descesse do veículo. Nessa hora, ele já gritou. Estou com Covid, trabalho na unidade, na tentativa de a equipe não chegar até ele. Mas a Guarda Civil, ela tem um procedimento operacional padrão para essas abordagens. E aí, durante a vistoria no veículo, foram encontrados vários medicamentos, né? E a equipe indagou ele sobre a origem. Ele falou que era para doação, que ele faz doação de medicamento. Porque estava vencendo? Ele deu uma explicação assim? Não, não. Por ter um coração bom, né? Ele falou que ele é uma pessoa boa que, às vezes, falta medicamento aí e ele sempre tem alguns para doação. E aí, a equipe verificou alguns atestados e carimbos médicos, né? E, novamente, indagou de onde seria, tendo em vista que nenhum estava no nome dele. Ele falou que é amigo de alguns médicos e que estaria guardando, né? O que não colou com a equipe, né? Aí, foi feito o acionamento da diretora da unidade, que esteve no local, e comprovou, né? Fomos até a unidade, comprovou que faltavam alguns medicamentos, atestados. Atestados, é... Atestado o médico em branco, apenas carimbado. Para onde a guarda o encaminhou? Para a central de flagrantes, onde aí foi feito o procedimento com a Junta Polícia Civil e ele ficou preso pelo artigo de peculato. Muito bem, parabéns à Guarda Civil Metropolitana, que está em cima, cumprindo o seu papel. E olha só, que papelão, hein? Servidor ali da UPA está com isso tudo. Medicamento, atestado, carimbos, provavelmente, para falsificação. Agora vai ter que responder.